DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? As piranha do doze e do cinco Trasando elas culparem Ela joga pra ynda, pra ynda, pra ynda Ela joga pra ynda, pra ynda, pra ynda, pra ynda Vai jogar, vai pw Vem pú, sei pú, sei pú, sei pú, sei puc Samhoodi pra yndoes pra ynda, pra ynda, pra ynda, pra ynda Tem pú, sei pú, sei pú, sei pú, sei pú Samhoodi pra ynda que eu te estourou Vou te dar coça de pão, a, oi, a, oi TACULA 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 Vem pusses Vem pusses Vem pusses Vem pusses Vem pusses Fica de lado Toma Pô te catucar Lombra down now Fica de lado Fica de lado Pô te catucar Lombra down Fica de lado Pô te catucar Lombra down DJ tolê de novo DJ tolê de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né As piranha do doze do cica Da santo é o ascula Põe 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 Fica de lado, toma Fica de lado, toma Pote, pote catucar Lombardão na onda Fica de lado, toma Pote, pote catucar Lombardão na onda Fica de lado, toma Pote, pote catucar Lombardão na onda DJ Paul e de novo DJ Paul e de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né